Olha só! O que ela faz, Betina? Ela muda? De cor na água Muda de cor na água Comer! Eu quero abrir essa barba Olha só A minha barba, pessoal Bebe queijo Quantos vem? Um, dois, três Vamos abrir esse primeiro Um Esse aqui tem que botar na água Olha, dois O que mais? Três Tem que abrir primeiro Acho que é a boneca Olha aqui, olha Qual doll irá revelar Olha aqui Todas são A gente tem que botar na água para saber qual vai sair Qual será que vai ser a tua, hein? Aqui tem surpresinhas aí Tcha 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 tchan Vamos ver É o cabelo dela Que lindo Que cor que é? Olha Que cor que é esse cabelo? É da... Amarelo e azul Eu já sei qual que é, Betina Já sei qual que é a tua boneca Deu É só o cabelo Agora abre o outro Não, é só o botinho dela É uma bota Que linda essa bota, hein? É uma bota 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 É um coração É um coração Pra que que serve essa esponja? É pra botar na água No cabelo dela Isso Pra passar no cabelo No rosto Pra ver a maquiagem E a cor do cabelo depois, né? A cab... Ah... Que que é? Qual é o cabelo que é maior? É... É... É o cabelo... É o cabelo... É a roupa dela É a saia, né? É a saia É a saia Então qual daquelas ali que é a tua boneca? Olha aqui, ó Qual que tu acha pelo cabelo e pela saia? Qual que é a tua boneca? Tem uma saia de pizza tua, ó A minha é essa daqui Qual? Esse é o meu menino É a rosa pink Qual que tu acha? Agora vamos botar na água pra ver qual delas que é, né? Qual que tu acha que é? Essa daqui é feita Tá, mas qual que tu acha que vai virar? Essa daqui Mas olha aqui a cor da saia É igual a essa Olha o cabelo É igual a essa Acho que é aquela lá Vamos ver? Devagar bem Olha só! A minha mãe ficou Viu a pizza Viu a pizza? Viu a pizza? Viu a pizza? Ah, mesmo Aqui tá ficando Tá ficando Que legal cabelo Que legal cabelo É igual a pizza Que legal cabelo Pessoal Olha A minha viu a нравится de pizza, pessoal Um copo de pincel Olha aqui Olha pincel Olha pincel Uma viopita Agora aponta Tchau pincel Se você gostar da minha bike Só o like Só o like Só o like Só o like Tchau